Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Hoje falaremos sobre os hexapodes. Então se você não conhece esse grupo ainda, ou se quer conhecê-lo melhor, fica por aí, claro, segue o fio. Meus queridos, minhas queridas, na última aula vocês viram que os artrópodes, ele está dividido em quatro classes. A classe dos crustáceos, a classe dos hexápodes, a classe dos miriápodes e, claro, dos quelicerados. Então hoje vamos falar sobre os hexápodes, que é justamente a classe onde se encontram os insetos, esses tão importantes animais para a natureza. Vamos lá conhecer um pouco mais sobre esse grupo. Primeiramente, a biologia, muito da característica do organismo, se diz no nome. E o nome hexápode não é diferente. Hexa, seis, pode, pés, ou seja, são organismos que têm seis patas ou três pares de patas. E eles também têm como característica um par de antenas. Então, todo hexápode vai ter, então, esses três pares de pernas e um de antena. Alguns exemplos aqui que eu estou mostrando é a abelha, a mosca, a vespa, a libélula, a borboleta, o mosquito, enfim. Esses organismos, eles hoje alcançam cerca de um milhão de espécies diferentes. Ou seja, existe hoje no nosso planeta, catalogados, fora que a gente não descobriu ainda, cerca de um milhão diferente de espécies de insetos. Ou seja, os insetos, eles são o grupo mais diversificado de animais na natureza. E um ponto muito importante para isso é, como muitos dizem, se tivesse uma terceira guerra mundial, uma bomba atômica fosse jogada na Terra, quem resistiria? Provavelmente os insetos. Porque, é claro, eles são organismos muito bem adaptados à vida terrestre que nós conhecemos hoje. Então, esses insetos, um dos fatores mais importantes para que eles conseguissem habitar os diversos ambientes é a presença de asas. Sim, eles podem voar. E essa presença de asas faz com que os insetos sejam os únicos invertebrados que conseguem voar. Então, em vertebrados, nós temos pássaros que conseguem voar, nós temos, por exemplo, morcegos que conseguem voar. Mas veja, invertebrados, só quem consegue voar são os insetos. Então, vamos conhecer melhor as características, as estruturas que formam um inseto. Então, lembra lá que nós falamos, lá no grupo dos anelídeos, que os anelídeos têm o corpo dividido em metâmeros, que são como se fossem pequenos anéis que se juntam para formar o organismo por inteiro. Nos artrópodes, esses metâmeros, eles se fundem e formam, então, tagmas. E aqui vocês veem, ó, três tagmas. Nós temos o tagma cabeça, o tagma tórax e o tagma abdômen. A cabeça, que é o tagma mais sensitivo, é justamente lá que estão os órgãos sensoriais principais. Ela é formada pela fusão de seis metâmeros, ou seja, seis plaquinhas se juntam para formar, então, a cabeça. E ela vai ter as antenas, que são fundamentais para recepção de sinais. Os celos, que são olhos primitivos. Vai ter olhos compostos, que os permitem ver bem. Isso é importante para o organismo, muitas vezes, para que ele consiga caçar o seu alimento, ou para que ele não seja presa. E, claro, peças bucais. As peças bucais, elas dependem de inseto para inseto, porque muitos têm um hábito predatório. Aí precisa de uma mandíbula forte para se alimentar. Outros têm um hábito nectário. Eles utilizam-se de nécta. Então, eles têm mais um sugador. Outros, eles possuem uma proboste, ou mesmo picam as pessoas, ou outros organismos. Então, esse aí precisa de outro tipo de aparelho bucal. Enfim. Aí a cabeça, como eu disse, é a parte mais sensitiva desse organismo. Posteriormente, o tórax. O tórax, ele é formado por três tagmas. Desculpa. Por três metâmeros. O tagma tórax é formado por três metâmeros. E de cada um desses metâmeros, vai sair, então, uma pata. Um par de patas. Ou seja, três metâmeros. Cada metâmero, duas patas. Então, ao todo, serão três metâmeros no tórax. E, claro, seis patas no próprio tórax. Essas pernas são articuladas. E, claro, consegue se movimentar através da ação do músculo. Justamente por isso, artrópodes. Podes pés e artro de articulação. Pés articulados. Veja também que ele tem, aqui, posteriormente, o abdômen. O abdômen, ele é formado pela junção de onze metâmeros, certo? E, nele, se encontra, principalmente, a estrutura reprodutiva do organismo. Nesse caso aqui, é uma fêmea, porque tem um ovopositor. Ou seja, local por onde ela coloca os ovos. Mas o macho, ele vai ter pênis também para fecundar com a fêmea. Uma coisa importante é que, como eu disse, eles têm asas. E um par, ele tem o primeiro par de asas e o segundo par de asas. O primeiro, tu chama de asas tegminas e o segundo, asas membranosas. Ou seja, cada um dos insetos vai ter, então, quatro asas. Em alguns, a asa pode ser de tamanho menor, uma segunda asa, tendo um desenvolvimento primitivo. Mas ele vai ter, sim, as quatro asas, mesmo que uma seja menor. Então, vamos conhecer agora a parte fisiológica dos insetos. Vamos começar com o sistema digestório. É um sistema digestório completo, que começa com boca e termina com ânus. Então, veja, boca, faringe, esôfago, papo, moela, seco gástrico, aí chega o estômago, aí posteriormente o intestino, que é o local onde acontece a absorção dos nutrientes, reto e para finalizar o ânus, para que ele consiga fazer a liberação de materiais que não foram digeridos. Um ponto importante que eu quero trazer para vocês é a boca desses organismos. Como eu disse, eles são muito diversificados, e por isso se espera que eles tenham características muito diferentes entre si. Então, por exemplo, a boca do gafanhoto, que é feita para mastigar, ela tem esse formato. Aqui o labro, mandíbula, maxila e aqui o lábio. A abelha, que é mastigadora, lambedora, ela já muda um pouco a sua estrutura. Já o mosquito, que é picador, sugador, já tem outro tipo de estrutura, porque tem que ser forte uma vez que ele vai ter que furar a pedra, por exemplo, para conseguir obter sangue. E a borboleta, que tem um aspecto mais nectário, então ela vai ter uma proboste que não fura, mas que consegue chegar longe lá nos insetos, lá nas flores, e assim consegue, então, obter o néctar. Então, veja que a parte bucal dos insetos depende muito do seu tipo de alimentação. Vamos agora falar sobre o túbulo de Malpig. Isso aqui nada mais é do que o órgão excretor dos insetos. Como é que funciona? Eles variam a quantidade de acordo com o organismo, mas é como se fosse aqui um funil que tem a função de captar a hemolinfa do inseto. Então, ele fica meio que em contato com o sistema circulatório do inseto, então ele vai capturando e vai filtrando a hemolinfa do inseto. Por que hemolinfa? Porque não é sangue, como o nosso, que é formado por hemácias. O dele, como é formado por hemócitos, tu chama de hemolinfa. Então, a hemolinfa, ela vai entrar aqui por esse túbulo de Malpig, ela vai sendo filtrada, e claro, grande parte daquilo que deve ser liberado é jogado aqui no estômago, na verdade, posteriormente ao estômago, na verdade, no intestino, para que posteriormente seja liberado pelo ânus do inseto. Então, quem faz aí a parte de excreção é o túbulo de Malpig. Vamos agora para a reprodução. Aqui nós temos duas moscas da espécie Drosophila melanogaster que estão aí reproduzindo. Então, primeiramente, eles são dióicos, ou seja, para cada espécie vai ter um macho e uma fêmea. Então, nunca vai ter um organismo, um macho ou uma fêmea com os dois órgãos, não. Ou é macho ou é fêmea. E a fecundação, ela é interna, como vocês podem ver aí. O macho, ele insere o seu pênis dentro da fêmea, na sua parte próxima ovoposição, e aí acontece a liberação dos espermatozoides que vão fecundar os óvulos da fêmea e ela posteriormente vai ficar, então, fecundada e aí ela pode, dessa forma, colocar os seus ovos para se reproduzirem, para se desenvolverem, na verdade. Aí, vocês podem perguntar, sim, professor, que é dióico a fecundação interna, mas o desenvolvimento é direto ou indireto? Vamos lembrar, direto é quando o organismo, na sua fase não madura, ele já tem as mesmas características do organismo na fase madura, faltando apenas crescer. Já o desenvolvimento indireto, o organismo na sua fase mais imatura, ele é muito diferente anatomicamente do organismo na sua fase madura. Então, essa é a diferença. Dessa forma, quanto ao desenvolvimento, nós podemos classificar os insetos em três tipos. A-metábolos, M-metábolos e O-metábolos. O que seria o A-metábolos? O A-metábolos é aquele que não muda, é aquele que nós chamamos de desenvolvimento direto. Ou seja, da mesma forma que ele é na sua fase imatura, ele também vai ser na sua fase imatura. A única diferença é que ele cresceu. A única diferença é basicamente essa, que ele cresce entre a fase imatura e a madura. Mas a sua estrutura, ela continua a mesma, sem variar quase nada. Já o indivíduo que é M-metábolos é um indivíduo que é muito próximo à sua fase mais madura, mas não é igual. Vejam aqui, por exemplo, que no gafanhoto, ele tem a ausência de asas na sua fase menos madura. E na fase mais madura, as asas aparecem. Então, veja aqui, que nesse caso aqui, ele é M-metábolos. E por fim, nós temos os indivíduos M-metábolos. São aqueles que realmente têm uma diferença muito grande àquele desenvolvimento indireto. Então, veja. A mosca. Primeiramente, vai ser um ovinho. Aí, quando fecunda, vai virar uma larva. Essa larva vai formar, então, uma pupa, da mesma forma que acontece com a borboleta, que nós chamamos a pupa de casulo. E depois da pupa, vai vir, então, o indivíduo adulto. Veja que esse adulto é totalmente diferente da larva que da larva do indivíduo, da larva da espécie, na verdade. Então, veja que a diferença é muito grande, por isso chamamos de holometábolos. Vamos agora para o sistema circulatório dos insetos. Então, no sistema circulatório, vejam aqui que ele é aberto. Ou seja, há lacunas por onde a hemolinfa vai cair. Essas lacunas, veja, esse sangue lacunar, ele entra pelo hemocélio, que é como se fossem poros do coração tubular dos insetos, que permitem, então, que o sangue volte ao sistema circulatório. Porque, lembra, se é aberto, quer dizer o quê? Que, em algum momento, ele cai em lacunas, e por isso, assim, nessa forma, por cair em lacunas, ele sai, então, do conjunto de canos, os túbulos, que formam aí o sistema circulatório. Então, para voltar para esse conjunto de túbulos, ele usa o hemocélio. Então, os insetos têm um coração, e esse coração, ele é tubular. Ele vai contrair, claro, mandar a hemolinfa para as várias partes do inseto, que vai, posteriormente, cair novamente em um local, em uma cavidade, e vai voltar novamente ao coração pelo hemocélio. Então, essa é a circulação do inseto. Por que é que é aberto? Porque não é sempre que a hemolinfa dele está dentro de túbulos. Às vezes, ela está em lacunas, então, por isso, é aberto. Respiratório. Muitos pensam que os insetos respiram pela pele, embora o seu órgão respiratório tenha um contato com o ambiente. Mas a respiração do inseto não é cutânea. Nós chamamos ela de traqueal. Por quê? Porque a traqueia desse organismo é bem ramificada e ela tem contato direto com a superfície. Está aqui um espiráculo, que é o nome de um orifício do inseto, por onde acontece a troca gasosa. E ligado a ele, nós já temos aqui a traqueia ramificada. Então, por aqui entra o oxigênio, o O2. Esse O2, ele passa pelas traqueias e chega, então, às células musculares. Vejam aqui. Chega, então, ao corpo do organismo para ele ter energia. E, claro, pega o CO2 que foi gerado, manda aqui também pela traqueia e expulsa do corpo. Por isso que ele tem CO2. Como eu disse para vocês, ele tem respiração traqueal. Por quê? Porque a traqueia nesse organismo é ramificada, tem contato direto com a parte externa do organismo através de espiráculos. Aqui nós temos espiráculos abdominais, mas existem mais espiráculos nesses organismos. Não é limitada apenas aos abdominais. Esses aqui são os que estão em evidência. Então, querido aluno, querido aluno, espero que tenha gostado e até a próxima videoaula.